E olha, a Polícia Militar prendeu um casal suspeito de roubar uma agência de viagens no bairro Boa Vista, em Fernandópolis. Segundo as informações dos policiais, três criminosos invadiram o local armados com revólver e fizeram o proprietário e as funcionárias reféns. Eles amarravam ali as vítimas e fugiram em um carro levando R$ 1.800. Bom, depois de uma denúncia anônima, a polícia encontrou então um carro abandonado em uma estrada de terra. No estacionamento do terminal rodoviário, os policiais prenderam um homem que estava em um outro veículo. A mulher foi presa, gente, dentro do ônibus. Olha só tudo que tinha com ela, viu? Tinha ali todo o dinheiro que foi apreendido e também revólveres. Tinha ali uma arma de airsoft, aquela arma de ar, e dois revólveres, um calibre .380 e uma pistola .775, todos carregados. O terceiro suspeito ainda está foragido.